Santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão dos santos beatos, Padre Manuel Gomes Gonzalez e seu coroinha Adílio Daroche. Os santos do dia 21 de maio. Padre Manuel Gomes Gonzalez viveu de 1877 a 1924, e seu coroinha Adílio Daroche de 1908 a 1924. Mártires que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados a duas árvores em um morro, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio que seus algozes tinham da fé cristã e da Igreja Católica. Vamos conhecer suas histórias e a oração. Emmanuel Gomes Gonzalez, filho de José e Josefina, nasceu em 29 de maio de 1877, em São José de Ribarteme, na Diocese de Tuí, Espanha. Ele foi batizado no dia seguinte. Ordenado sacerdote em 24 de maio de 1902. Exerceu seu ministério sacerdotal em sua diocese natal por dois anos. Em 1904, seu pedido para ser encardinado na vizinha diocese de Braga, Portugal, foi atendido. Ele serviu lá como pároco de 1905 a 1913. Quando a perseguição política e religiosa começou em 1913, Padre Gonzalez foi autorizado a navegar para o Brasil. Após breve passagem pelo Rio de Janeiro, D. Miguel de Lima Valverde o acolheu na Diocese de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 23 de janeiro de 1914. Confiou-lhe o cargo de pároco da saudade. Em dezembro de 1915, o padre Gonzalez foi transferido para a parte norte da diocese para uma grande paróquia de Nonai, Rio Grande do Sul, que poderia ser considerada uma pequena diocese. Dedicou-se à evangelização com tanto entusiasmo que nos oito anos de seu ministério melhorou significativamente o nível de fé nessa área. Seu ministério também incluiu o cuidado pastoral dos índios nativos e o cargo de administrador paroquial na paróquia Vaga de Palmeiras das Missões. Ele foi, de fato, martirizado naquela região remota. Adílio Daroche, o terceiro dos oito filhos de Pedro Daroche e Judite, Segabinase. Adílio Daroche, nasceu em 25 de outubro de 1908, em Dona Francisca, no município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Em 1911, a família mudou-se para Passo Fundo e em 1913 para Nonai, Rio Grande do Sul. Adílio foi um dos adolescentes que acompanhou o padre Gonzalez em suas longas e cansativas visitas pastorais, que incluíam também os índios caigangue. Foi também fiel coroinha e aluno da escola fundada pelo padre Manuel. Em 21 de maio de 1924, com quase 16 anos de idade, este jovem corajosamente deu seu testemunho de Cristo ao lado de seu mentor. O bispo de Santa Maria pediu ao padre espanhol que visitasse as colônias teutônicas na Floresta de Três Passos, perto da fronteira com o Uruguai. Depois de celebrar a Semana Santa na paróquia de Nonai, Rio Grande do Sul, e apesar de a região estar repleta de movimentos revolucionários, o padre embarcou nesta perigosa viagem missionária, acompanhado pelo seu bravo coroinha e protegido Adílio. Ao longo do caminho, o padre parou em Palmeiras, onde administrou os sacramentos e exortou os revolucionários locais ao respeito mútuo, pelo menos por causa da fé cristã comum que compartilhava. Os piores extremistas não apreciaram sua mensagem, nem o fato de ele ter dado sepultura cristã às vítimas das bandas locais. Assim, o padre Manuel passou a ser visto com desconfiança. Continuando o caminho missionário, pararam novamente no caminho para pedir indicações e celebrar a Santa Missa. No dia 20 de maio de 1924, desejando trazer a graça de Deus e proclamar Boa Nova, os missionários ardentes não atenderam ao aviso dos moradores, que tentaram impedi-los de seguir a missão na floresta. Assim, aceitaram a assistência dos militares, que se ofereceram para acompanhá-los até Três Passos. Então, caíram na armadilha preparada para eles e foram levados para uma área remota da floresta, onde foram amarrados as árvores e depois foram fuzilados em 21 de maio de 1924. Mártires da fé. Embora os seres humanos se recusassem a aceitar a mensagem de respeito mútuo dos santos mártires, parece que a natureza o fez, pois nenhuma fera ou animal os tocou. Os habitantes de Três Passos encontraram seus corpos ainda intactos quatro dias depois. Seus restos mortais foram enterrados nas proximidades por 40 anos. Em 1964, seus corpos foram exumados e trasladados para a Igreja Paroquial de Nonay, Rio Grande do Sul, em um monumento. E um monumento foi erguido no local de seu martírio. Em 16 de dezembro de 2006, o Papa Bento XVI proclamou o decreto de martírio desses dois fiéis servos de Cristo assassinados por causa de sua fé. Santos, Beatos, Padre Manuel e Adílio, Oração, com muita fé, façamos a nossa prece. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo a amizade dos mártires que foram fiéis a Cristo e companheiros um do outro na hora da morte, pedimos, Senhor, o dom da amizade que nos leva a evangelizar, doando a nossa vida. Fazei-nos anunciadores da palavra a todo custo e evangelizadores dos lugares mais remotos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Beatos Padres, Manuel e Adílio, Rougai por nós. Amém.